Música Fala povo do Yutoba, Sonic em plenária, mais uma vez Alex aqui com vocês, pra quê? Pra fazer o vídeo número 6 da nossa playlist detalhada de todos os troféus que eu ganhei até hoje Lembrando pra quem não sabe, esse é o sexto vídeo de uma playlist que eu vou falar em detalhes Todos os troféus que eu ganhei, do primeiro até o momento que eu estou gravando este vídeo especificamente 109 platinas, ok? Então vamos lá A minha platina de número 6 foi do jogo Lego Marvel Super Heroes, o primeiro né, lembrando que tem dois Eu também platinei o dois, vou falar sobre ele lá na frente O gênero desse jogo é ação e aventura Lembrando que alguns dados eu pego da Store Então por exemplo, o gênero dos jogos eu peguei da PSN, da Store Não da PSN especificamente, da Store, tá? Que é onde eu vejo os preços também, então eu acabo pegando o gênero de lá Então segundo a PSN, segundo a Playstation Store, é ação barra aventura Em relação aos troféus, ele tem 38 troféus de bronze, 4 troféus de prata, 3 de ouro e a nossa tão desejada platina Esse jogo tem DLC, porém, a observação aqui é a seguinte Ele tem DLC, mas são DLCs apenas de personagens, então não influenciam em troféus Então apesar de ter DLC, mas não é DLC de fases, nem de níveis, né? Então como é só de personagem, então não influencia na quantidade de troféus Em termos de dificuldade, dá pra dar uma nota 3 de 10 Basicamente, por que 3 de 10? Eu tava tendencioso a dar 2, que inclusive é a nota que muitos fóruns da internet tem Por exemplo, o MyPST, o PSN Profiles, o PlaystationTrofies.org Eles dão em torno de 2 de 10 Por que eu considerei 3 de 10? Porque você precisa fazer obrigatoriamente duas gameplays, tá? E obviamente que isso interfere mais no tempo do que na dificuldade Mas como você vai ter que fazer a mesma coisa duas vezes, então eu vou considerar um pontinho a mais aí, tá? Então dificuldade 3 de 10 Em termos de tempo, aproximadamente em torno de 35 a 40 horas, ok? Lembrando que esse tempo é para a platina, não é pra zerar o jogo Em relação ao troféu online, todos esses troféus que eu mencionei um pouquinho antes Nenhum online, então são todos offline, não tem necessidade de boost, não tem nada online, ok? Em relação ao mínimo de jogadas, como eu já falei antes, são duas obrigatórias Como é a maioria dos jogos da LEGO Você faz uma jogada do modo campanha, do modo história E depois você vai fazer exatamente a mesma coisa Repetir as mesmas fases, só que no modo livre Pegando os colecionáveis que você não conseguiu da primeira vez, ok? Em relação ao troféu de dificuldade, não tem, o jogo não tem seleção de dificuldade, né? Então não existe troféu de dificuldade Em relação ao troféu perdível, também não existe nenhum Por quê? Volta aquilo que eu falei dos dois gameplays O que você não pegar no modo história, você vai pegar no modo livre Então, por isso que não existe nenhum troféu perdível Em relação ao preço, no instante que eu estou gravando este vídeo Sem promoção, o preço cheio dele, na PSN Era de R$ 79,99 Ou seja, R$ 80 Muito bem, agora minhas considerações finais sobre o que eu achei desse jogo Eu sou suspeito para falar de jogos da LEGO porque eu sou muito fã Eu joguei quase todos Por que eu digo quase todos? Para Playstation 4, né? Porque alguns jogos, como eu não gosto da história Eu acabo não jogando Como, por exemplo, o Ninjago Não sei se é Ninjago ou Ninjago Eu acabei não jogando porque eu achei a história meio sem graça Então, por isso que eu acabei não jogando Mas os que eu joguei Todos os que eu joguei eu platinei E eu vou falar sobre todos aqui nessa nossa playlist Então assim, eu gosto bastante Sou fã de LEGO, propriamente dito Não obrigatoriamente dos jogos, né? Então eu recomendo com certeza É diversão garantida, seja para adulto, seja para criança Com certeza é um passatempo muito legal Beleza? Então tá aí Esse é o vídeo número 6 da nossa playlist Então, nos vemos na próxima de número 7 Espero que vocês tenham gostado Se gostou, curte o vídeo Principalmente se inscreve no canal, ok? Então a gente se vê no próximo Valeu, como sempre E falou! Falou!